Porém, ele tem um motivo para sorrir aí, porque a próxima etapa é a etapa que ele venceu, que é o grande prêmio de Singapura, que vai ter uma alteração no seu traçado ali no setor 3. Entre as curvas 15 e 16, havia uma chicane, um quadradinho ali, uma chicanezinha, vai ser reto, diminuiu de 5 km para 4.928. Já tivemos 13 corridas em Singapura e só uma aconteceu em setembro. É, a pista vai ficar um pouquinho mais rápida. Exatamente. Ali é onde ele passava aquele campo de futebol ali e entrava embaixo da bancada. Não vai ter mais essa entrada, é isso? Não, não vai. Entendi. Não vai mais. Vai reto. Vai reto. Até gosto, assim, sabe? Aquelas chicanezinhas ali. Todo mundo ficava passando reto ali também. O ano passado a corrida foi com chuva, podemos lembrar, pista molhada. O Verstappen, um distante sétimo lugar. Pode o Pérez Leclerc Sainz, um pódio que hoje a gente acha muito improvável de acontecer se alguém específico não abandonar. Mas aconteceu alguma coisa com o Max, eu não lembro. É uma pista com três zonas de DRS. Ah, eu não vou lembrar também. Não vou lembrar, mas enfim. Temos também alguns números de Singapura, algumas stats aí. O Vettel era o cara de Singapura, desde o começo, sempre foi o maior vencedor, o maior número de pódios, o maior número de voltas lideradas. O Hamilton nunca venceu, o Max nunca venceu. Nunca venceu e ele só liderou três voltas. Tudo bem, em Monza ele tinha vencido uma vez só e ele arrebentou tudo, né? Ou seja, a chance de ele arrebentar de novo. A gente tem algumas histórias de Singapura. Gostou desse vídeo? Inscreve no canal, dá o like, valeu. A primeira, todo mundo sabe, 15 anos do Singapura Gate, aquilo que todos nós ouvimos, cansamos de falar. No ano seguinte, porém... Nossa, engraçada isso. A ironia, o Grosjean rodou e bateu no mesmo lugar. Igual. No treino de sexta-feira. O povo falou, meu, você é louco, não pode ser. O Briatore falou, porra, você bateu na hora errada, caralho. Pô, alguém falou assim, meu, bate lá pra falar que qualquer um pode bater lá. É um revival. É? Que estávamos fazendo um revival. 2011, o Massa dando aquele tapão no Hamilton durante a entrevista. Very good job, very good job. Os dois batendo boca se tocaram durante a corrida. O Massa teve o pneu furado, o Hamilton teve o bico quebrado. 2012, pra mim, acho que foi a coisa mais divertida que teve em Singapura. A gente teve o Maldonado largando em segundo, chegando em segundo, andando super bem, disputando com o Felipe Massa. O Hamilton tava se despedindo da McLaren em uma das corridas de despedida. Ele liderou a maior parte da corrida, quebrou o câmbio dele, ficou mal pra caramba. O Schumacher cometendo um erro raro, como você pode ver aí, estampando o Maturo Rosso ali na saideira dele. É o Vettel, né? Na Fórmula 1. Era o Vettel. Era o Vettel. É. Na saideira dele da Fórmula 1, né? Aí passamos pra 2016, um lagarto na pista. Foi um ano tão interessante que o assunto foi o lagarto. Godzilla. 2017, algo que muita gente gostaria de ver de novo. Todo mundo se batendo. No acesso, foi foda. Verstappen com Vettel, com Harkonnen. Essa corrida foi legal. Essa foi foda. Essa porrada aí, meu, eu lembro... Plasticamente muito bonita, muito polêmica também, né? Foi histórica. Completamente. E por fim, a gente teve em 2019 a última vitória do Tião. Do Vettel. E no ano passado, a corrida com chuvas.